Vai começar o reperto aqui, Giovanni Edson Alô, Giovanni Vai mexer com o coração Como pode ser gostar de alguém E se tal alguém não ser seu Fico desejando nós Arrastando o mapa do sol postal Mais ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só de pedir me lembro Minha linda flor, meu jardim será E meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo ou volta atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser, sim Amado e tudo acontecer Pênis e história Alô, Vila, meu amigo Luquinhas Chama, chama Alô, Massal, meu irmão Cê tem a senha, velho Alô, Minic, Onis Meu irmão, Cauã da Muganga E toda a galera de Ouro Branco, Alagoas É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser, sim Amado e tudo acontecer Quero dançar com você Vai, 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 vai Pegada de vacio Vai, 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 vai Calma de vacio Vai, 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 vai E aí 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 E aí